Oito pessoas, oito, foram presas por desvio de mais de um milhão e meio de reais de um comércio em Goianira, aqui na região metropolitana de Goiânia. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta e vai dar mais detalhes dessa história. Fala comigo. Olha, Branquinha, esse era um esquema muito bem armado por este grupo que foi descoberto depois de uma denúncia que chegou na Polícia Civil lá de Goianira. Inclusive, a polícia pediu bloqueio de contas bancárias dos envolvidos que totalizaram aí cerca de um milhão e meio de reais. Esse volume pode ser bem maior. Carros também foram apreendidos. O esquema era muito bem detalhado. O que eles faziam? Eles fraudavam boletos bancários, né? Aparentemente no nome desta empresa de eletroeletrônicos lá de Goianira, só que os dados bancários eram do grupo criminoso. Então, a conta, o dinheiro, que era repassado, eles vendiam lá os eletroeletrônicos, mas na verdade o dinheiro não caía no caixa da empresa e sim na conta bancária deste grande esquema. Vamos ouvir o que a delegada responsável pelo caso tem a dizer sobre essas prisões e sobre esta operação. A loja percebeu o buraco no caixa, aí eles imediatamente procuraram a delegacia. Nós sugerimos e eles fizeram uma auditoria em todos os caixas que tinham esse problema e aí passaram a desconfiar de alguns funcionários. Por sua vez, os funcionários, quando perceberam a movimentação de auditoria na loja, passaram a pedir demissão. Aí ficou mais evidente ainda que eles poderiam ter alguma coisa a ver com os golpes. A partir disso, com os dados dos terminais e das senhas, porque as senhas eram pessoais, a gente conseguiu identificar um por um. Nós temos aí bloqueio das contas, a gente tem esperança de bloquear algum valor em dinheiro nas contas de todos eles, mas já apreendemos então três veículos, uma motocicleta, todo o mobiliário do bar, eletrodomésticos, televisores, aparelhagem de som, luzes, iluminação e alguns itens das residências que a gente percebeu que foram comprados com proveito do crime. Inclusive, Branquinho, como você disse agora há pouco, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, não, oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão durante esta operação que aconteceu lá na cidade de Goianira. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Daqui a pouco a gente volta na tela do Cidade Alerta.